Galera, antes de começar o vídeo, se liga nesse cabelinho na régua, né? Olha esse bigode de patife. Legal! Bem louco! Inclusive meu irmão que tá cortando meu cabelo. Meu irmão é brabo, meu barbeiro agora. Entendeu? O cabelinho agora tá na faixa, não gasta mais nada. Mas e aí, galera? Walter aqui na área, tamo junto, tá? Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que você fortalece muito o canal pra você comprar os vídeos que eu vou estar trazendo. Você que não sabe, eu tenho uma academia, né? Que a gente reformou recentemente, né? A gente passou pro andar de cima. E eu vou estar levando vocês lá pra estar conhecendo o nosso espaço novo, né? Porra, tô muito feliz que eu fiz bastante coisa lá. Ficou bem legal, ficou bem diferente. E eu vou levar vocês pra dar uma olhada, ver como que ficou, enfim. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da academia nova, certo? Vamos lá. Os cachorrinhos aqui já querendo participar do vídeo, né? Tá querendo ficar famosa, né? Né, branquinha? A branquinha é assim, ó. Toda dada, ó. A Mel não, a Mel é mais brincalhona. Branquia é ciumenta, ó. Já fica puta olhando pra Mel, ó. Mel! Ó, ó. Fica vendo, ó. Olha embaçando, ó. Só fica só encarando. Ó, não gosta. Ó, a Mel já quer... Ó, o que você quer fazer, minha filha? O que você quer da sua vida, ó? Sem rumo. Mas é isso, galera. Vamos lá. Conhecer a academia nova. Espero que vocês gostem, né? Ah, e é só o começo, hein? Até final do ano ela vai estar como? Pancada. Peguei algumas coisinhas pra academia. Peguei mais papel pra galera secar a mão. Comprei uma plaquinha também pra colocar ali no disjuntor, né? Porque sempre tem um curioso, vai acabar abrindo lá, enfim. É perigoso, né? Aí vou colocar essa plaquinha lá, ó, ok? Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, os sons vão estar escaldando. Mas eu curto o sol, hein, meu? Gosto muito. Quer ver? Aqui, ó. Três contas plaquinha. Perigo. Risco de vida. Alta tensão. É isso aí, cheguei. Ó, primeiro eu vou mostrar pra vocês aonde a academia era, certo? Tá um pouquinho bagunçado, mas só pra vocês terem uma noção, né? A galera aí que me acompanha já tinha visto antes, enfim. Mas caso você esteja chegando agora aqui, que era a academia, né? Essa parte que tá laranja é onde ficavam os espelhos, tá vendo? Esse equipamento aqui eu vou subir, só que eu preciso arrumar. Esse aqui eu vou subir também, só que eu preciso ver onde eu vou deixar. Tem duas esteiras aqui paradas e três bicicletas também, que eu preciso arrumar e subir elas. Mas então, galera, aqui que era a academia, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ela tá agora, né? E na moral, deu um trampo subir esses equipamentos porque a gente subiu eles inteiros. Inclusive, ó, a parede tá toda arregaçada, tá vendo? Tinha equipamento que era muito grande, então a gente acabou, né? Dando uma raladinha de leve. Mas até na escada aqui eu preciso dar um talento, né? Preciso terminar de pintar ali e terminar de pintar ali. Mas e aí, agora que meu modo videomaker entra em ação, né? Daquela produção, aquela musiquinha maneira, inspiradora. Isso aí, galera. Se liga só como ficou a academia. E aí, galera. E aí, galera. Então é isso aí, galera. Assim que ficou, né? Minha nova academia. Joguei sujo mais uma vez. E na moral, ela não tá nem 10% do que eu vou deixar. Então se quiser até o final do ano eu vou conseguir fazer bastante coisa, né? E, por exemplo, diferente da academia quando ela era embaixo, eu fiz algumas mudanças. Não só, por exemplo, na cor dela, que lá embaixo era cinza. Aqui é preto. Eu também coloquei mais espelhos. Coloquei de fora a fora nessa parede. Eu dei uma melhorada também nos equipamentos que, na verdade, tava... Deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade, eles tavam, tipo, bem zoados, né? Tava soltando os bancos, enfim. Consegui arrumar todos. O único equipamento que tá me dando dor de cabeça que eu não consegui arrumar ainda é esse pack deck aqui, que eu até deixei ele fora do trilho aqui, dessa parada, porque toda hora ele tá travando e tá enchendo o meu saco. Coloquei também três ventiladores novos. Na verdade, eram quatro, só que um coloquei no 220 e ele acabou queimando. Colocamos Wi-Fi aqui na academia também. Comprei esse bebedouro d'água. Ah, nossa! E o somzinho, né? Coloquei uma caixa aqui e uma ali. E outra naquela ponta. Falta colocar na outra ponta. E sem contar que aqui o piso é emborrachado, né? É muito melhor, muito mais confortável pra treinar, porque... Já acontece que soltar um pezinho e não acaba zoando o chão, né? Mas é isso aí, galera. Tô bem contente aí com as mudanças. A galera curtiu bastante, né? Porque, porra, deu uma puta diferença. Meu, parece que tá abrindo ninguém, ó. Essa porra. Depois eu vejo. Mas, meu, deu uma puta diferença, né? Porque, diferente da academia de baixo, eu coloquei o Wi-Fi, coloquei o bebedouro, que não tinha. O som também não tinha. E os ventiladores, né? Que o banheiro também é muito melhor. E aquilo, né, galera? Eu não fiz aqui tudo sozinho, né? Graças a Deus eu tive aí uns amigos que me deram uma força. Tanto na parte de pintura, né? Instalação dos ventiladores, a parte de som. Então, graças a Deus eu tenho bons amigos aí que me ajudaram, enfim, né? A tá organizando a academia, né? Mais uma vez. Então, é isso, galera. Tô felizão mesmo. Felizão aí pelo resultado, como ficou. Não vejo a hora de tá fazendo mais coisas, né? E tá mostrando pra vocês. Tá voltando nos treinos também. Aquele papelzinho que eu tinha mostrado pra vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou até colocar ali agora. Vou cortar ali uma fitinha 3M, né? Pra tá colocando. Na moral mesmo, me deixa aqui, ó. Sugestões nos comentários do que vocês acharam, né? De coisas que eu posso tá colocando pra tá deixando ela cada vez melhor, mais confortável. É isso aí, galera. Se é louco, tô felizão. De verdade. Vou instalar aqui esse negócio agora. Antes que eu me esqueça. Minha escada aqui a gente só pintou até aqui, né? Por quê? Tá chovendo e aqui é aberto, tá vendo? Aí tava molhando, enfim. Pedernosão é assim, né? É calor, só que chove muito. Então eu tenho que esperar, tipo, o tempo dar uma estabilizada pra eu conseguir, né? Terminar de fazer esse trampo. Mas é isso. Deixa eu... Colocar aqui. Essa plaquinha. Na moral, tá calor, hein? Sangue do cordeiro. Mas falar pra vocês. Eu não tô aqui estampinha, não. Sei lá, eu não sei vocês, mas no calor parece que eu tenho mais disposição, sabe? Frio, eu não sou muito fanão. Fico preguiçoso. Nossa, pra me levantar da cama é um sacrifício. No calor já é ruim, já. É porque às vezes pra dormir é tão confortável o calor, né? Mas mesmo assim eu prefiro. Porque, nossa, eu não tenho uma preguiça, velho. Não tenho pique pra nada. Agora quando esquenta o tempo, sei lá, mano. Parece que eu mudo, velho. O maior bagulho louco. E, meu, tem umas coisinhas que eu vou fazer nela, né? Na academia, no final de semana. Uma manutençãozinha básica, né? E vou tá dando uma arrumadinha em algumas coisas. Enfim, eu vou tá mostrando pra vocês. Entendeu? É o que eu comento, sabe? Com a minha mãe, enfim, com meus irmãos. Toda semana, todo mês eu quero fazer alguma coisinha nova na academia. Por mais simples que seja, eu quero pelo menos, tipo, meu, eu conseguir melhorar em alguma coisa, sabe? Que seja no aspecto dela, enfim. Então a meta é essa, né? Vou dar uma atenção aqui na academia de verdade agora. Porque como que tava a minha rotina, né? Ano passado. Eu tinha uns alunos de personal à tarde. E eu acabei deixando um rapaz aqui na responsa, né? Só que não tem como, né? É o que as pessoas falam. O que engorda o boi é os olhos do dono, né? Então, eu resolvi tá voltando aqui pra tá dando essa atenção mesmo, porque... Eu vejo muito potencial aqui, sabe? E também tava com um sentimento de saudade mesmo de tá voltando, enfim, tá trabalhando aqui. Aí é essa a missão, né? Deixar essa academia aqui braba de verdade, meu. Meu sonho. Caraca, velho. Que negócio difícil. Tirar. Aí eu tô focadão, tô felizão. De... Porra, de ter visto já a diferença e... Porra, a galera elogiando, sabe? Isso aí é muito gratificante. E a galera fica feliz, né? Porque... Às vezes, por mais simples que pareça, né? Qualquer mudança que você faz, né? Que a galera vê melhoria, vê que você tá, tipo, dando uma atenção, a galera curte bastante, né? Então, é isso. Vou colocar aqui minha plaquita. Aqui, ó. Calma aí, ó. Já era, fio. Agora eu tirei onda, hein? Perigo. Risco de vida, alta tensão. Vai. Meu Deus, já tem um contraste ali, ó. O vermelhinho. Olha aqui. Foi a cereja do bolo, velho. E essa calinha aqui que a gente colocou pro filme não ficar a amostra também. Mas é enjoado. Mas é isso, galera. Tamo juntão, tá? Não esqueçam de deixar aqui a opinião de vocês, do que vocês acharam. Certo? Tamo junto. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. É nóis. E até a próxima. Tchau. Tchau.